O que acontece no Brasil, acho que tem essa ideia, está muito se reproduzindo essa ideia de que é coisa de vilões, vilões estão aí desmatando a Amazônia. Mas gente, vamos pensar bem, a região com mais pobres do Brasil é a região norte, em média é o nordeste, mas com mais população pobre é o norte. E também é a região em que o Bolsonaro, que aí está destruindo a Amazônia, tem a maior popularidade. Então acho que tem aí uma dissociação entre o que o sudeste quer para a Amazônia e o que os habitantes querem. Então aquela história de o grande inimigo do meio ambiente é a miséria, é uma verdade? É super verdade, você vê isso, por exemplo, no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, os veados, lobos, ursos, eles estão se recuperando, as espécies estão se recuperando. Já na África, rinocerontes, girafas, esses bichos estão indo para a extinção, porque as pessoas, isso não é uma prioridade. E daí quando tem aí, não sei se vai falar disso ou não, mas sobre o acordo de, agora o Parlamento Europeu deu aí uma moção, disse que não quer fechar acordo com o Mercosul. Bom, se eles fizerem isso, eles vão relegar a Amazônia e o Brasil todo, ainda mais a miséria, ainda mais alguma pecuária de baixíssima produtividade e tudo isso. É pior, a pior coisa que você pode fazer para a Amazônia é boicotar um acordo comercial com o Brasil. Eu acho que assim, há um deslocamento dessa discussão, porque a gente sempre traz uma certa ideologia, uma politização, mas há dados empíricos que mostram. O desmatamento de 2004 a 2012 foi reduzido em 80%. Você aumentou a produtividade de plantações de carne e soja em todo o país, ou seja, o agronegócio não é inimigo do meio ambiente. Pelo contrário, o grande agronegócio, os grandes produtores, inclusive, assinaram cartas preocupados com o desmatamento da Amazônia. Então, não são essas pessoas. Quando a gente fala, ah, é achismo trazer isso para culturas tradicionais, as culturas tradicionais usam o fogo para rotação de cultura, porque é parte do hábito da cultura delas, mas elas não são as responsáveis pelas grandes queimadas e pelo grande desmatamento. Quem faz isso são organizações criminosas profissionais, são grineiros. E o governo tem como identificar exatamente onde isso está acontecendo, porque o INPE tem satélites, você tem pelos dados de georreferenciamento, pelo cadastro ambiental rural, você consegue identificar a maior parte desse desmatamento entre 2018 e 2019, segundo pesquisadores do INPE, aconteceu mais 50% desse desmatamento foi de áreas recém-desmatadas. Essas áreas enormes, elas precisam de financiamento, elas precisam de recursos. No Acre, pessoas descem de helicóptero, desmatadores descem de helicóptero no meio de uma zona, de uma área de mata fechada para desmatar. Então, são essas organizações criminosas, não é uma questão de não sei, são dados, em BIC, são fatos. Há um programa chamado Floresta Mais, que está 500 milhões de reais disponíveis para pessoas que tenham atividades sustentáveis na Amazônia. Mas isso exige uma força-tarefa ministerial. Foi por isso que o desmatamento diminuiu entre 2004 e 2012. O Estado tem os recursos para fazer isso, com o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, dados de inteligência. A Polícia Federal recentemente prendeu cinco fazendeiros na Serra do Almolar, em Corumbá, e há uma atuação, sim, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, da Polícia Federal e dos agentes, inclusive do governo. Há 4 mil militares na Amazônia. Exatamente. Excelente exemplo. 3 mil brigadistas. Ou seja, a impressão que dá é que o governo não está fazendo nada, não é o caso. Ninguém aqui está defendendo que se coloque fogo na Amazônia, principalmente no Pantanal, quando você vê aquelas imagens da fauna, da flora, não há quem não se sensibilize. É evidente isso. Agora, também é fato que as ONGs, especialmente da turma, como bem lembrou o Narlok da Vila Madalena, o pessoal do Leblon, com esse pessoal que acha bonitinho fazer ONG e que descobriu que tem queimada no Brasil no ano passado. Não é verdade. Acabei de apresentar os dados aqui. Mas você acha que elas são responsáveis por isso? Não, é porque a pauta só é pop agora. Por quê? Porque o presidente é o Jair Bolsonaro. Porque se você for relembrar quem era a ministra nos anos Lula, Marina Silva. O que sempre brigava com a Dilma por causa disso, do meio ambiente, né? Essa pauta, na verdade, ela é antiga. Não, assim.